Olha o que eu encontrei aqui, tá vendo? Olha aí Olha o tamanho dessa cobra verde Assista o vídeo até o final Porque ele tá muito top, galera Fala, galera Olha só isso aqui Uma monstra Olha o tamanho dessa cobra verde Meu Deus Olha só Ficou lá, né? Mas essa talvez seja A serpente que eu trouxe aqui E tem mais peçonha Olha a bocuna dela Fica aí a dica Não mexa Não pegue Não brinque Eu tô apenas fazendo um vídeo Mostrando Mostrando As coisas aqui da rosa Da natureza A gente gosta de fazer esses vídeos Mas não Isso aqui não é Nenhum incentivo Pra vocês mexerem Pra vocês pegarem Vocês delicarem Apenas eu Mostrando algumas Algumas coisas Olha a bocuna dela Tá vendo? Muito top Muito top, né? Prontinho Um pouco agressiva Um pouco agressivo O que? Mexe com a cobra A tendência dela A tendência dela é É se defender, né? A tendência dela é se defender Uma das primeiras coisas Que ela faz É ela tentar fugir Ela vai tentar fugir Ou o pessoal fala Ah, a cobra correu atrás de mim A cobra me seguiu Me perseguiu É Se tem esses casos É Eu desconheço Porque a tendência do animal É ele fugir Agora Existem serpentes Que são bem São bem agressivas Quando que ela vai É se defender Então sim Ela Às vezes você mexe Ela segue atrás Mas Um curto Um curto espaço Somente pra ela mostrar Que Ela tá ali Pra você Tentar te afastar Gosta de subir em árvores Gosta de Fazer as suas caçadas ali Em ninhos Aí Tem vários vídeos Sobre Sobre essa cobra E sobre ela Predando, né? Filhote de passarinho Eu já trouxe ela aqui no canal Uma outra vez Mas Não era desse tamanho Essa aqui é bem maior Uma serpente incrível Viu galera Uma serpente bonita Uma serpente rápida E uma curiosidade Algo que eu vou falar Talvez seja A serpente Com mais peçonha Que eu já trouxe aqui no canal Ela não tem interesse médico Eles não utilizam do Do seu veneno Pra fazer nenhum tipo de soro Mas Sim, já houve caso de De óbito Com acidente Com essa cobra Existem Quatro tipos de dentição De quatro tipos de dentição E essa Ao contrário Das que nós Vimos com mais frequência Conhecemos mais Que é Jararaca Uma cascavel Ela não tem aquelas Duas presas Na frente Que no oculo veneno Ela A sua dentição Ela é bem Aqui atrás Atrás da boca Tá Além de são O dente Inoculador de veneno Dela É bem aqui Tá vendo É bem aqui atrás É bem atrás Da boca Aqui São São seus dois dentes São as duas presas Inoculadoras de veneno Caracterizando assim Uma dentição Obstógrafa Olha como que ela fica O tempo todo Querendo morder Né O que será que ela está pensando Se você chegou até aqui E curtiu o vídeo Eu peço que você Deixe o like Para estar me ajudando E se não for inscrito No canal Se inscreva Para dar aquela força Valeu Olha só E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.